O hospital onde Nelson Mandela está internado mantém-se em silêncio. Não há informações sobre a evolução do estado de saúde de Madiba e são muitos os que agora pedem um final tranquilo para o antigo chefe de estado sul-africano. A esperança diminui à medida que os dias passam. A população parece conformada. Saí de casa para correr e vim até aqui prestar a minha homenagem ao melhor homem do mundo. Temos de aceitar e penso que devemos festejar em vez de chorar. Mandela deixa um legado ao país. É um ícone e é o nosso herói. Entre cânticos e lágrimas, a África do Sul prepara-se para o pior. A visita do arcebispo da cidade do Cabo ao Prémio Nobel da Paz está a ser encarada como uma despedida. A imprensa nacional garante que os preparativos para a cerimónia fúnebre já começaram.